Finalmente, vamos conversar então com a Fitriã da noite. Hoje, Paola Venturini, primeiramente parabéns, feliz aniversário. Obrigada pela sua oportunidade maravilhosa de estar aqui hoje na Gizmais, entrevistando tantas beldades, Iucar e Kadosh, e principalmente você hoje, com esse tema top, que é o canto dos orixás. Por quê? Ah, eu acho uma religião muito bonita, eu respeito muito acima de qualquer coisa. E eu estou fazendo sete anos, e é uma religião com os seus sete anos, que eles dão as obrigações, fazer homenagem aos orixás. Então eu falei, eu vou aproveitar o tempo que tem a ver com a religião, eu já queria fazer, e juntei, fiz uma coisa só. Eu achei muito bacana e muito sugestivo. Hoje, Paola Venturini vem para vocês aí de casa com dois shows. O que é que o público, tanto de casa, como o pessoal aqui presente, pode esperar do show de hoje? Ah, vamos dizer assim, muita emoção, muita arte, porque quando eu montei o show, também, muito cuidado, para não desrespeitar a religião, acima de qualquer coisa. Então eu estou levando para um lado mais artístico, então podem esperar, assim, o inusitado. E eu venho dançando, coisa que eu não faço, e fazendo coisas que eu não faço. E hoje, trazendo na casa, Icaro Kadoshi. Como é que foi isso para você? Ah, para mim foi emocionante. Eu sou apaixonada com ele, estar aqui, né? Eu me inspiro nele para fazer meu lado andrógeno. Todo mundo sabe que a minha diva, a minha inspiração é Naila Brizard. Né, cabelo. Estou aqui toda produzida por Naila Brizard, aqui agora, no primeiro número. Parabéns! No segundo eu venho de Perfect, que arrasou na minha roupa também, muito obrigada. E aí, meu lado andrógeno vem de Icaro Kadoshi, né? Que eu venho careca e tal. Então, quando ele... E ele não tinha data para mim, não, porque o Icaro é uma pessoa tão importante. É cheia, né? Que eu estou com um mês tentando data com o Icaro. Aí o Icaro pegou e conseguiu a data do dia 21 para mim. Muito carinhosamente estar aqui hoje. Eu estou muito emocionado. Também, fiquei muito feliz. Primeira vez dele em BH, um artista tão grande, né? Que é chamado de fazer grandes festas em São Paulo. É um nome reconhecido no Brasil, afora, internacionalmente também. Então, eu estou muito feliz. Muito obrigado, Icaro, pela sua presença. Ele está aqui, mas vou falar para lá, tá? Muito obrigado, Icaro, pela sua presença, pelo carinho, tá? E estou muito feliz, muito feliz com tudo. Com todo mundo que está me ajudando. Ao Gizmais, ao Wagner Paganini, ao elenco. Então, só tenho que agradecer, gente. Muito obrigado, amando G. Agradecer, tem que ser nós aqui da Mundo G pela oportunidade. Mais uma vez, Paula, obrigada. Muito sucesso para você. Que seja não somente esse ano, mas que vários anos. Porque você é uma pessoa que brilha muito e que abre muitas oportunidades para a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. E breve vem novidades de Paula. E Chirrasco, por aí? Aguardem, aguardem. Sucesso para você, ótimo show. Obrigada, sucesso para nós, para Mundo G, para todo o elenco, tá bom? Para vocês de casa. Paula Venturini, daqui a pouco a gente volta com muito mais Mundo G para vocês. Sucesso. Obrigada. E eu arrependi.